Aí tá pronto. Jogas agora um e depois jogas outro depois. Não... Por quê? Porque não... Oh... 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 Já estás a ver? Já... Pss... 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 Estou... Eu quero... Suga... Carcass... Pss... 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 É tal Esta mãe não está a iniciar, o que é que este faz? Sério? Final Oh, o PUBG é o Panamberto! Oh, o que é? Vai ser o PUBG Lite para a Europa! Oh, isso era o que tu querias para jogar com eles. Não tem ninguém que liga você como eu liga você. Tchau, tchau. Já agora vou ler a notícia. Liliya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Portugal, está aqui! Dia 10 de Outubro. Que susto. Dia 10 é uma quinta. É de amanhã 8. É. Ui! Já podes dar notícia aos teus amigos. O que já deves estar a fazer, né? Claro. Música Música Era escusado, mas está bom. Música Sabes que tens um mutão de mutar, não sabes? A.A.Ah, sei, mas eu nunca muto por isso. Devias... Ah, faz mal, é só transparente para ti. Não, eu estou assim por causa de que tive a barrer a fábrica e tal. Aquilo estava muito sujo e então o meu nariz está blaca. Ok. O que chega? Oh, eu gosto desse. Compre um pirata. Eu quero pirata. Te faz gostar deste. Oh, é Alice em países maravilhosos. Este está fecho. É claro. Espantalho. Sim, tem uma jardineira. Este está podre. Vamos escolher. Oh, eu adoro esse. Adoro esse. Adoro aquele. Mete aquele. Aquele ali. O que iria? Mas isso é tão caro. Não gastes. Não gastes. Não gastes dinheiro. Tinha. Tinha gastada. Ah? Tinha gastada. Não. Não. Pensai que vais fazer as minhas vontades. Olha, é verdade. O João manda uma mensagem. A dizer que afinal não vai. Vai porque é. Ele disse. Peraí que vou ler uma mensagem. Vou dizer-te exatamente o que é que ele disse. Porque senão depois diga alguma coisa a mais e depois. Ele disse. Olá. Sexta-feira não vou conseguir. Desculpa. Este fim de semana possivelmente também não. Por isso. Olha, divirtem-se. Ok. E ele disse. E ele disse. Ei, ok. Tudo bem e obrigada. Pronto. O que é isso? Nem. Acho ele. Choker, choker, choker. Se calhar sábado amanhã vou cortar o cabelo, mas é só um bocadinho, é quase nada, é só tipo as pontas tracadas, para depois deixar crescer, 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 para depois pintar de branco. E tu, quando é que vais amar isso? Não sei. Não sabes? Mas tens que ir para ir ao Iberanima. Tens que correr para o cabelo. Ah é? Que é obrigatório, cortar o cabelo para ir para o vivente. É claro, é sempre sempre obrigatório. Ah e tu ontem jogaste na neve, é verdade, e eu queria que tu tivesse jogado na neve, pode jogar depois. Quem? Ah é? O que é? Uma animada para mim, é o meu? Sim, seu sabor. Tens certos dois pais que tu vim. Eu disse que se calhar... Oh pai, ainda por cima. Não, oh... E agora, os teus pais vão me deixar comer ai? Que é? Que? Os teus pais agora vão pensar mal do minha? Pensar mal de ti, por que? Eu mas não disse, ou, onde é que eu ia jantar. Opa, não me desculpem, apesar de que eu estou ficando muito mal por causa dessa situação What? Ainda não acertei Uma pessoa quer desabafar e ele não me liga Porque o que tu está a dizer é estúpido É nada, eu estou a dizer o que estou a sentir e isso é estúpido Não Não penses nisso Vieta, calma Amanhã já estou a ir e depois sei isto Ah, mas hoje eu disse que não E amanhã disseste que sim Mas hoje eu disse que não E hoje amanhã vais dizer sim E hoje amanhã vais dizer sim O meu telemóvel caiu nos meus lábios E eu tive que meter gel Tchau 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 Acerca por cima Qual que é? Aquele gajo Voltou para trás, cheio de medo Claro, ele olhou para ti com a cabeça As pessoas já te conhecem só de vista Claro Oh, não me lembro, na sexta-feira é para levantar 15 euros Está bem Quase é, 20 Depois dá-me um troco Não dá para levantar 15 no meu caixa Ai, a Rafa disse que desta vez ela leva ao carro Ao lugar de levar Está bom Por isso, para aí Se estiver a chover, não Eu estou É que eu não sei se confio Ah, não, não Ok, eu estou Como? Que gajo estúpido Eu hoje estou a jogar a minha mala Sinto-me desconfortável, eu jogo a esta merda Então eu não jogo Jogo outra coisa, então Se te apetece jogar este jogo Pode jogar outro jogo Pode jogar outro jogo Faz mal Sério Ouviste? Não Não Eu acho que a Diana vai com o Avílio Se a Diana for com o Avílio Eu acho que o Sérgio pode vir connosco Porque a Rafa se leva a carro Cabo eu Tu Corrigo E o Sérgio Não é? Eu acho que sim Eu sei O Paulo ainda não me disse nada Pergunta tu ao Paulo, porque ele não me responde Não Ele se não responde Nem vale a pena Coisas Ele que responder Se quisesse Eu já tinha dito Ah, mas é melhor tu Que eu responda logo a tia Não sei o que é que eu tenho Pergunta não Sim? Pois é Oi Paulo Era a favor responder a Bia Obrigado Não Oh Oh não Pergunta tu Tipo se ele quer ir ver o Joker Ou o Sérgio que pergunta Que o Sérgio também Muita gente fala para ele Não manda Vamos lá. Ah, o que eu estou a fazer dá muita comissão. Porquê? Eu não sei, deve ser por causa da malha a ser diferente e então começa a coçar o braço, o pescoço e as partes que estão posicionadas aqui. Ah, mas eu choco o tom que eu tenho no nariz. Não consigo falar. Espero que sexta-feira à noite não sobe a trato. Eu acho que não vai correr. Ela diz que não vai correr. Ah, foi um desafio expande-te? Eu não sei, deve ser uma boa pessoa. Não sei, as pessoas me gostam de mim. É verdade. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu acho que ele está muito ocupado ultimamente. Eu acho que nós temos que começar a perguntar as coisas. Tipo, um mês antes. Porque ele tem a agenda tão ocupada. Porque eu nem sei se um mês antes dá. Ele é tipo a quinda de lá e dos signos para os casamentos. Mesmo. Só em 2030 que se calhar tem a agenda vazia. E que vai ficar. Pouco a Marte e o Pedro e o Pai é que tem sorte. Já estou outra vez no Japão, porra para porra. A sério, a sorte. Mesmo, nós aqui é querer ir. Nem que só fosse uma vez. O que vai ser difícil. E eles já vão. Já é a segunda vez, porra. E aí por cima. O Pedro e o Pai pediu ela. Em casamento no Japão. Por isso. Fogo. Ah. É isso. Só mas falta ser ricos. É isso. O que é 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 a gente? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. A próxima segunda. É isso. A super outra vez. Para mais um tempo. Ai. Ai. Não é só o dentro, não é? Lá se vai 40 euros. 40 euros. Com licença. Grazie. De nada, mon amour. Amour de ma vie. Mon corra. Mon petit po A. Mon poisson rouge. O que é? Mon poisson rouge. Já sabes o que é? Poisson, poisson não sei o que é. Poisson rouge. Mon petit poisson rouge. Poisson rouge. O que é que eu digo? O que é que eu digo? O que é meu petit poisson rouge? Tu A é meu poisson rouge. Meu petit poisson rouge. O que? Tu és meu pequeninho peixe vermelho. É o que é grande? Oh... Poisson! A ça fr Sempe. No xacier. O que é que eu faço? Ain't nobody's gonna hurt me, I can't love you Tu agora só jogas nesse modo ou não jogas mais tipo Eu gosto mais deste modo agora Hein? IABRO E eu amar Tipo lá naquelas coisas do campeonato europeu do PUBG e essas coisas Eles tem uma categoria para assim e outra categoria para outra Ou tipo eles jogam como eles querem Mas tipo como eles querem O campeonato é tudo desta forma É? É Oh Então pronto tu já estás pronto para isso Inscreve-te Não é qualquer outro que entra Tu precisas ter uma equipa profissional Não é qualquer equipa que entra Entras tu para uma equipa profissional É A BAUI? A BAUI E depois eu vou dizer Tá uma tua camisola Eu até vou esquecer Tipo De ver Motogame P.O. Marco Marquez E depois vai Vai ser tipo Não, não comamos Não comamos Não comamos Interessante O que é que é a interação? Ouvir tiros Perto É Coelho E tu pensas que É Outra coisa Ai Desculpa Minha Desculpa Sem intenção Desculpa 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 Vamos lá. 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 Tá preto, tá com uma coisa assim. Vamos lá. Vamos lá. Acertei a duas vezes. Você não morreu? Sério? Sério? Vamos lá. 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 Joga-me aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu vou ter que ir comer. Vai lá. Eu vejo mais essa partida. Não. Sim. Pronto, eu vou lá, tá bem? Eu vou ver se vem a tempo. Tá bom. Pronto, boa partida, tá bem? Até já. Até já. Eu vou deixar aqui a dana mesmo. Ok. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?